Oi galera, muito bom dia, hoje é sexta-feira, acho que é 17 hoje, isso, 17, 17 do 6, a gente está aqui no intervalo Samabaia-Taguatinga, aliás, saindo aqui da Samabaia, tudo isso aí, vamos ali em Taguatinga instalar os adesivos aqui nas entradas de porta, as soleiras aqui, vamos dar uma embelezada na francesa, e eu estou aproveitando para testar a câmera, testar esse ângulo novo aqui, porque o para-brisa desse carro é muito curto e muito inclinado, então não vou conseguir as imagens que eu conseguia lá na Ideia, eu já fiz um vídeo aí indo para o Santo Antônio, com a câmera mais do meu lado, aqui do lado do motorista, mas para a viagem longa ele atrapalha, circulada pequena não dá nada não, mas para a viagem longa ele atrapalha, então, eu estou testando esse mais do lado, esse ângulo aí mais do lado do passageiro, porque aqui do lado do motorista, o que acontece? A luz da lente da câmera, ela fica ofuscando um pouco com o retrovisor, então assim, atrapalha a dirigibilidade, chama a atenção da gente, já do lado do passageiro, o passageiro não precisa ir olhando retrovisor, então para ele é mais tranquilo, né, e como sempre, quem anda do lado é a Lucela, até me ajuda nisso aí, olhando o tempo de gravação e tal, então a gente está fazendo esse teste aí, a gente está aqui, ó, se pegar direito aqui, vai para a BR-060, se seguir reto, vai para o recanto das Emas, saída sudeste aí, Brasília, aqui é sul, né, que está para o sudeste, aqui do meu lado direito está o setor de mansões da Samambaia, e vamos seguindo, isso aqui, se fosse outro dia da semana, hoje é feriado aqui, ponto facultativo, governo federal e local, se fosse outro dia da semana, esse horário agora, 7h55, isso aqui estaria congelado, esse trecho aqui, o agarrafamento aqui é enorme, viu, aí entrando aqui em Itaguatinga Sul, pessoal, isso aqui é o finalzinho da Boca da Mata, via de ligação entre Samambaia Sul e Itaguatinga Sul, como eu registro aqui do preço dos combustíveis aqui em Brasília, tem um custo logo na subida aqui, é para, isso aqui é para controle meu, é, carregador conectado, botão ativado, isso aqui é porque eu estou fazendo uns testes aqui, desativado agora, vamos ativar novamente, ativado, isso aqui é para coisa, controle meu, estou vendo como é que o carregador se comporta com a gambiarra que eu fiz aqui, gasolina 7,49, etanol 5,73, 7,49 no débito ou no dinheiro, então esse posto aqui, ele não é o mais caro, mas tem posto mais barato lá no centro, né. Isso aqui é a área do meu amigo Cabral, Cabral, amigão, quando eu comecei a rodar de carro por aí, o cara me ajudou muito com dicas, equipamento de viagem, dois anos para o Nordeste, com equipamento emprestado do Cabral, câmera, GPS, o cara não tinha erro com ele não, aliás, não tem, o cara é gente boa demais, tanto ele quanto a Maria são pessoas do bem, pessoas de primeira, sempre agradável bater um papo com ele, quem já teve esse privilégio aí, sabe do que eu estou falando. Abraço, meu amigo Cabral, para você, para a Maria, estamos aqui sempre na torcida por vocês, viu, estamos juntos. Aqui é a região dele, já bebemos um bocado de cerveja nos bares, no barzinho também aqui. As lojas de carro estão tomando de conta de todos os lugares aí, lojas de carro para todo canto. E sim, oficialmente, Taguatinga Sul, esse trecho aqui, aquela área vazia ali na frente, onde tem aquelas torres, ela é vazia justamente por causa dessa, da ocupação das torres, linhas de transmissão, carga alta, então não pode ter casa em barro. O governo local disse que um dia vai colocar isso aí subterrâneo, justamente para ocupar isso aqui, transformar num corredor logístico. Vamos ver se isso um dia sai do papel, né? E esse viaduto, esse paredão aí, é uma cerca que protege o metrô, que protege o local onde o metrô passa, né? Esse viaduto é exatamente sobre o metrô. Só aqui a Avenida Sandu Sul, Aguatinha da Sul, né? Aqui tudo é Norte e Sul. E a loja do rapaz, ela fica por aqui, é Mr. Magu. Ficar de olho aqui, senão até passo. Aqui, aqui. Achei. Mr. Magu. Depois eu falo para vocês como é que, como é que a qualidade disso aqui, viu? Aí, pessoal. A loja é essa aqui, Mr. Magu. Tem aí Instagram, YouTube, tem site também. Aqui, ó. Mr. Magu.store, né? Então, o cara é um especialista em películas e adesivos diversos, né? Eu vi um vídeo dele colocando a soleira na Duster, que é uma identidade aqui para proteger e ela sobe até por aqui, mais ou menos, né? Eu vou ver como é que fica. Aliás, ela tem a identidade, né? Tem o nome Duster aqui e protege essa região. E ela sobe e vem até próxima a tranca. Vamos acompanhar a instalação e aí a gente atualiza vocês no final a respeito de preço e qualidade. Beleza? Pensando também em colocar uma uma barrinha aqui porque esse parabrisa fica muito na cabeça do motorista. Fica muito forte a luz. Eu vou estudar com o rapaz aqui como é que a gente resolve isso. Beleza? Taguatinga Sul. É bem em frente ao posto de saúde. Não sei o número dele. Mas é bem em frente ao posto de saúde, né? Vamos aguardar abrir aqui. Em casa, a gente acabou até passando sem. Vamos ver como é que fica, né? vai ter aqui também na mala nessa região aqui. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Olha o primeiro aí. Vamos ver o resultado final depois. Salve, galera! Vamos dar uma olhada no resultado final dos frios. Aliás, as soleiras aqui, né? Deixa eu ver curar um ângulo aqui que o sol não atrapalha, né? Olha aí. Ficou bacana. Olha a altura ali até onde vai perto da dobradiça, né? Do lado de tal ele vem até nesse pino aqui, ó. que fica uns quatro, cinco, quatro, cinco dedos da trava aqui, né? Fiz nas quatro portas, né? Porta traseira. Isso aqui, uma vez estragado, é só remover. Remove a cola com cera. Fica tudo fechado, né? Não dá não dá zebra. Lamentavelmente, essa peça aqui ela arranha muito rápido ali. É plástico, né? Complicado. Vamos lá a mala. A mala os colegas falaram que eu mandei umas fotos. A galera disse que não deu pra ver direito. Mas vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó. Isso aqui é a pintura original e isso aqui é um friso preto. Um adesivo preto com plástico. E ele tá aqui também, ó. Acho que dá pra ver bem aqui a diferença, ó. O meu dele tá exatamente na borda aqui na diferença. Aqui não tem e aqui tem, né? É bem desse vinho pra frente. desse vinco aqui. Isso aqui ajuda a proteger de bagagem quem usa muito a mala. No meu caso eu não uso. Eu coloquei porque era o kit, né? Eu falei vamos colocar R$165,00. Eu paguei R$140,00 das soleiras mais a mala e paguei mais R$25,00 de uma lentezinha que eles colocaram aqui, ó. Proteger de unha essas coisas aqui. É uma peliculazinha. se ela arranhar e ficar estranha você vai lá mais R$25,00 troca as quatro. Mas aqui por incrível que pareça tem uma película aqui debaixo. A gente passa o dedo pra sentir. Não sei se vai dar pra ver aí aqui, ó. Talvez aqui dê pra ver a borda dela aqui, né? Mas é isso o serviço foi feito Francesinha tá aí Salve especial pros meus amigos aí, ó Gardenas da BR no nosso caso aqui a gente é o grupo Centro-Oeste mas tem a galera de São Paulo e Gardena tem no país todo, né? E essa é a menininha Francesinha Simbora? Vambora rodar Valeu galera Forte abraço aí aos donos aí proprietários de brutas, né? Forte abraço Tamo junto